O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em florindo móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Vítima fatal, outro motociclista morre ao bater em árvore na região. A polícia militar foi chamada no bairro Lagoa, zona rural da cidade de Monte Santo de Minas. Segundo testemunhas, ele passava pelo local quando viu Diego Leles, de Araújo, de 25 anos, caído ao solo agonizando com uma motocicleta ao lado. No momento em que pediu ajuda ao SAMU de São Sebastião do Paraíso e a ambulância de Monte Santo de Minas, que estiveram no local, mas foi constatado que o rapaz já estava sem vida. Ainda, segundo testemunhas, o rapaz estava em uma motocicleta Lander XTZ 250, quando perdeu o controle e bateu em uma árvore. A perícia esteve no local liberando o corpo para a funerária. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magaiva TV. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé, saúde sempre em primeiro lugar!